Salve, salve, rapaziada. Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, sempre deixa o like. Deixando o like e ativando o sininho, você receber todos os vídeos, todas as notificações. Obrigado a todos de verdade pelos 514 mil inscritos, rapaziada. Deixa aqui nos comentários top 5 ou top 10 batalhas que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD, rapaziada. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, é nóis, falou. Rimasulo HD aqui. Tudo fazendo rima é um show, pode até chamar de gol. Não sou nem mais meninos da vila, sabe que tudo fazendo freestyle. Eu chamo a minha quadrilha, mas não é minha família. Por isso marco bobeira querendo ganhar de mim. É tipo pular por cima da fogueira, mas você não é iaia. E você é um cuzão, se foi em sua homenagem. Hoje vão subir o balão, mas não é de chorume, mano. E isso não se esqueça, tudo é tipo balão. É só acender que faz a cabeça, ouça, corre, ouça, corre. E é por isso que é melhor correr. Quando você me ver na batalha, é melhor nem buscar, pode crer. Já que esse é o proceder, pode crer. A pergunta que ele faz depois de me ver na batalha é como proceder. 90 a volta, projeto boca a boca, vem com nós. É a ronda policial. E é a ronda de acabar com esse game sem moral. Acabo com tudo que não tá legal, acabou a roda cultural. Ou não? Então não tá mal. Acabo contigo, menino. Olha só. Você tá ligado, 90 que é tipo B ou Fior. Rock, pitch, hell, hand, pick, value, guy. Você não fala nada com nada, bota a culpa no flow, mano. Agora ninguém mais, você engana. Você tá ligado que você entra em cana e na de ando. Fala nada. Você tá ligado, mano? Olho no olho, sem subir a cabeça, você vai no dos outros. Olho, irmão, pode parar. Você perde a linha, fala da cabeça dos outros e vive na linha. Falou na proposta e você vai fazer. Se eu falar que é legal, não é bosta. Então para com essas paradas. Até porque você é mais azima que é mancada. Você tá ligado, parceiro, é gangue. Estafa ou de balão, mas eu pego na arma. Pique Rio de Janeiro. Eu tô rimando, então sit true. Sou um beat bull. Pra acabar contigo, enfim, assusta é bull. Sai, eu sou suntzu. Pra cortar pescoço, irmão. Você não tem o cérebro, sua mente tá osso. Vai pro calabouço, mano. De lá você não sai ferida, que não sara. Sou dono dessa porra. Eu matei essa maracara. 90 que dispara contigo. Desculpa, mano. Isso é batalha que não tem amigo. Você tá perdido em solidão. Podridão, depressão. Pra acabar com você sem panela. Quanto mais depressão. Vai pro fogão ou vai pra forca. Vai pro fogão. Até porque falar demais, você só tem boca. Nessa parada roubei do Emicida. Quer me ganhar tão fácil quanto roubar de outra quebrada doce. Então antes fosse me ganhar da tarde. Por isso que eu só jogo aqui no Very Hard. Tudo volta. Já já deu volta a boca. Vem, 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 vem. Deixa eu morrer. Vai pro fogão ou vai pro fogão. Oh, 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 oh. Em forma sobe a chama, sobe a no Very Hard. Mas sabe que o Dudu é tipo fogo. O meu Free Free Hard. É melhor você correr. Falou de Emicida, assim, então pode crer. Eu sou tipo Emicida. Isso é costume. Ponha o meu símbolo e meu manto. Me chame até de mandume. E o manto vai ser mandado. Pra acabar com o Dudu, nem se você tiver desmandato Baú mandado é tão fraco Sabe que esse MC tem um cérebro opaco Cê pode me caçar, fi Mas essa história não aceita Tipo D2, a caça da batida perfeita Eu achei, mas pode vá Quando a batida é perfeita, se nela o Dudu está a rimar Então, cê pode acabar, fi E agora eu vou acabar com esse MC Falou de calar a boca, é melhor te ensinar Dudu, cala sua boca, eu não estivo pra buscar Então, e agora, sabe que cê é cuzão Roubou a rima dos outros, então Você quer no pé ou na mão? Você pode tentar me encarar Mas você não me coloca medo Esse é o mano do Dudu MC arrombado, por isso vai trair os seus conceitos Eu vim te explicar Por isso a rima CH aqui não apalou Batalha da vila, só David Vila Na base me chama até de matador Por isso cê não tem um ataque Você não vai nem me contrariar Atitude de MC fudido Tu não tem qualidade, vou repudiar Então para de peixe Tipo Neymar e Gans Eu, meninos da vila Esse é o desfecho Então me chame, desfavis Dominei a vila Ou, posso mudar Eu, não sou Chaves Mas abro porta pros moleque Ou, pode até me chamar de prot Eu sou da vila É um barril de rap E eu não sou o sã S na veia Sabe que sua rima é muito feia Eu não vou trair meu conceito Já que isso é respeito E por onde eu piso O conceito me rodeia Você é MC Você veio de ciclo Veio de rodeio E eu mudei Então pode parte MC que fala muito E quer dominar dourada O boi acaba de chifrar Sim, mano Por isso cê é fraco Nessa batalha do do Então se acostuma Cê fala que eu falo Nessa porra Na seletiva Eu fiz a zona Vá tão de frente Levou uma surra Deixa eu contar Não tem ideia boa Por isso pro pessoal Quero vencer Cê quer falar de histórico? Ah, que legal Na seletiva o Dudu apanhou Se trombou mil vezes E dessa mil Uma cê ganhou Tem muita coisa pra aprender Eu te bati em todas as seletivas Que a gente foi junto Te deu uma surra no PPP E também no CDP Isso daqui é o mal Dos MC Que por isso na pista Não passa de atrasado Nossa, sou o melhor do estado Tomou uma surra Pela sua coroa No chão cê ficou frustrado Deixa eu voltar Quer ataques Essa porra nas mãos Não deixa em teu corpo Luzar Essa é a diferença Da minha coroa Pra você CH Nunca se esqueça Quem é reu E nasceu pra brilhar Pode tomar vários socos Com a coroa Nunca sai da minha cabeça Só levanta a voz Contra o Dudu Quando você tiver um título de lenda O rei é pela postura Coroa Dinheiro Nunca Deve no rei O 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 rei Não tá entendendo O seu boneco A tinta vermelho Jamais será o boneco Flamengo Eu te pago Por isso aqui você tá um teclino Quando assim o César Meu professor Eu sou só o capeta O secretário O secretário Sinto o indeclino Deixa eu te explicar Por isso você vai pra outra dimensão O César tem a cultura Tem a mansidão Se agar na face É ótimo no coração O rei Esse cara tá falando pra caralho De eu extermina a peste Fala pra caralho Que esse é um dia Que o aluno nunca supera o mestre Coroa Que esse cara Fala demais Ele é meu fã Eu sou o senhor Miyagi Você é Chaudre Ou no mínimo Daniel Santos Toma Toma Uma parada Que você para Para pesar Se preocupar Como você ia falar Só que você não se preocupou Com o que ia falar Lembra da mensagem Isso aqui é muito mais Do que uma viagem E aprendi desde os 5 anos Que não vale a pena Se eu pagar passagem Pôr na roleta Como sempre Já que a vida É uma roleta russa E se é a última Pra matar o tempo Eu boto todas E quem atira A cruza Já que em Suíça De The Club Eu me matei De rito com trampa Eles tão se procurando Tipo o Silver Tempo E tão procurando Você é buraco Pra tampar Eu faço como eu faço Eu faço como eu quero Eles fazem como eu quero Eu faço como eu faço É por isso que eles Tensam fazer como eu faço Mas não conseguem Calcular nenhum dos meus Então Acho melhor você voltar Se arremando Tá aí No que você fala O problema não é que você me escuta Proberto é que tudo que eu vi Eu ganho de abala Como Tipo o seu último A bala no tampão E não quebra vidra Sabe tipo o barco Bebendo vinho No copo de plástico Eu puta descarta Ela me chama no banheiro É por isso que você não consegue Eu sou Paco Eu duvido Álcool e drogas Não quiser Cuidado no que você bebe Mas Mano eu não nego Negou Tipo sem a pagodinha Eu nunca tô sozinho E é por isso que eu sei Se eu quiser beber E se eu quiser fumar o clima Se eu quiser mudar eu posso Mas Bem tudo que eu posso me convém Mas tudo que convém é tudo nosso Eu não sei o que é nosso não Já que até o tempo atrás Era tudo nosso E os nossos eram irmãos Eu já não sei quem é quem E hoje eu não sei com quem Eu me dobei Uns estão perdendo Outros não se achando Mas eu não quero procurar ninguém Já que falaram que eu me acho doido E eu nem quero procurar isso A única parada que eu procuro É pra falar que me achava Era serviço Essa batalha Mano então se conforme Ele vem do Japão Não me ganha Nem se chama O transforme Nem se chama Nenhum super herói Tá vendo como é que meu best Te bate E pra você ele dói Oi Japão Itadakima Sul Só que hoje Tudo te bate E te manda premissério Sul Terra do sol nascente Aqui é diferente Pois aqui é Brasil E eu te mostro a chapa quente Rapaz não me empurra Nem não ganha O moleque Cê não ganha Nem que estava Chamaduca Já era moleque Cê foi aniquilado Já vou deixar o papo Fazendo improvisado Rapaz Moleque Presta atenção Você não faz a conexão Não passa de um ramelão Pode voltar pra casa E meu Pagou 2,70 Moleque Pro Japão aqui perdeu Esse cara me dá nojo Você não é bom na improvisada Volta a vender miojo Improvisada é meu Hoje o seu é uma caramba Tá bom Eu vou te dizer Desiste do rap Vai lá em casa Consertar minha TV Eu não tenho nem um trofado na mão Eu não tenho nem um trofado na mão Eu não tenho nem um trofado na mão Aí mulher Vou desistir do rap Vai te ensinar o rap Cê tá ligado o rimo Para eu fazer uma caligrafia Você grita demais E não faz a boa poesia Você está vovado Pra quem é do Japão Seu verso está muito robotizado Essa é uma viagem Acho que esse MC precisa de óleo Faz engrenagem Porque aqui no MC Moleque não foi fera Mas desse jeito mano Eu vou vencer Tá rindo Não sei que é perigoso Eu rindo melhor que você Presta atenção Porque eu faço Que o rap é consagração Você não é bom no instrumental Eu vim do crack Você é meu comprador oficial Daqui a pouco eu carimbo E você ganha um brindidinho É um cachimbo style Mas tá vendo que esse crapo daqui Não é de tu Vai de repente da droga que cê usa Minha droga é o rap E dela tudo usa e abusa Você tá ligado na resposta Eu não compro o crack Seu porque eu não compro bosta Tá ligado Que no cara Que é bom mandando Enquanto você tá aí Você ofendeu Soltou com a humildade Você falou que o crack Que cê compra É de qual é o crack Isso dá normal E isso também é mais Meu aplicador oficial Você tá falando Eu sou do banho eu vou pra cima Eu sou o crack é burra do que o crack lá da China Para isso mano eu me vou arrumar Vou deixar pra você que o levo vá por lá Pera lá, pera lá, pera lá Eu fio tudo só te zoou Mas se você tá falando Quer dizer que cê já provou? Não provei dessa droga Minha droga é o instrumental Mas tô achando que o crack Te deixou deve mental Demorou Sei que um vai matar E outro vai morrer E esse alguém não vai ser eu Porque tudo que eu já empreitei Eu não tenho medo de nada E nem de você Por sorrir Mano Eu sou rainha Comando asinha E hoje eu vou te bater Eu vou fazer com você O que eu fiz com o Lucas E ensina a fazer R.A.P Mano Agora eu tô olhando a capacidade Vou ter que amassar o MC na minha frente Que se acha bom Pode pá Só que eu nem vou falar nada Se você se acha bom E se acha o punk tão Então abre sua boca e mostra para a rapaziada Faz igual o Lucasinho Que eu continuo no meu lugar louco Não faço nada Você tá igual o Lucasinho Tá subestimando outro MC no final Vai levar porrada Então Cê fica no silêncio Vai no sapatinho Que aqui é o mar de monstro E já falaram Na praia poucos foram O resto nadaram Não se joga nesse pitch Que é melhor falar Cê falou até de me matar E o outro vai morrer A questão é que um vai matar E o outro vai morrer Mas tem uma trocação Quero ver quem vai correr Eu acho que é você Pode se perder Se campou aqui Labirinto que eu criei Mas não é labirinto do fauno Eu vou pegar pela lua falta E puxa Achei Ele mandou eu pisar no sapatinho Olha só a ideia desse aliado Eu não sei se você percebeu Mas tem X no chão E senta se aproximando É cada um no seu quadrado Mano Vai no sapatinho você E mano Agora esse que é o proceder Cê maldade Eu vou ter que te bater Você vai perder Cada um no seu quadrado O seu pôr parece o quadrado Que cê tá Mas eu tô na hora certa Porque os meninos é cria Cada um no seu quadrado É o cara Ele se abatalha A tirinha reta Então Melhor você não ficar na minha frente Que fica diferente Parece até uma pipa Minha mente Tá de picando Ela mergulhando lá no céu Enquanto a sua tá no chão Então de repente Ah Pode passar Só que se você fosse pipeiro Você ia entender Que se a pipa tá jogada no chão É hora de pegar e erguer Isso que eu faço todos os dias Quando me coloca no chão É se erguer Se você não faz isso Eu não tenho culpa Não há nada que eu possa fazer Eu vejo gente igual você Cantando marra Em cima de uma laje Na minha favela eu logo tomo Porque se você fosse cria Baby fosse pipeira Sabia que não pega pipa Que não sabe o dono Então é melhor você não fosca Pode jogar até marimba Porque a linha é minha Esse é o problema Porque eu não tô de 10 rim Quero ver cê me cortar Mesmo com rolo de linha chilena Cê tá fizeram no meu fio Essas ideias que você não entendeu Eu cortei o pipa E quis dizer Manda a busca Se ninguém pegou Então agora o pipa é meu Cruta Se cê quer que eu contestar Sem maldade cê nem vai passar Pode rimar Mas que honra Achei que era a dama primeiro Então já que cê passou a bola Eu tava achando muito chato Esse flã é só cima quadrada Então tava na hora Se eu fosse o pimeiro Na hora que eu for buscar Ela tá falando que toma Você é o ratão Aquele famoso que chama mãe Quando os cria Chega pra buscar Pimpa fala que é show no chão Você falou que minha rima é chato Meu pão é chato Se eu podia entender Só que eu tava quieta Eu tô raciocinando Se eu tô só chato Porque desafio Porque mano Sem maldade Você é muito fraco E mano Agora eu te pulpo Buraco Opaco Eu desafiei porque pô Falei que você era foda Eu te dei papo direto Mas eu botei muita fé em você Eu vi potencial Mas aprendi que nem sempre eu tô certo Ei Então Melhor você voltar Achei que tinha mais pra oferecer Achei que tinha mais pra oferecer Então O que final você tem Vai abaixar a cabeça E vai correr Fraca Vamos Sabe que agora mano Minha rima é assassina Não vou trazer a morte Eu vou te bater tanto Que você vai precisar Trazer um pouco de morfina Sabe que agora mano Eu tô assassinando SMC Entende que agora mano Fala de morfina Só que eu tenho tanto nociente Multiplicando Que me chamaram Até de crânio e proteína Sabe que nessa parada Mundo Você não consegue mano Agora você é estrógeno Você é muito fraco Eu sou tão raro Na rima Me chamaram de colágeno Sabe que agora mano Você é muito fraco E desde que agora mano Sai daqui Mano a sua corrente Sanguínea passa tudo Não passa o rap em pontes MC Eu tô assando o marshmallow No fogo desse seu rabo Esse MC é muito fraco Mano precisa colágeno Mas agora eu entendo nesse banque Marshmallow é colágeno Tá faltando Esse no seu sangue passou Sua estrutura óssea é muito fraca Então é melhor você pensar Pode pá Esse MC tá muito fraco Tá precisando de ajuda Acho que é uma ameba Faz uma divisão celular Mano Mas sabe que agora A mãe tá na última dose Eu não sou bom de biologia Mas eu sei que esse MC Tá precisando até de uma metamorfose Ah Eu penso que esse ciclo Mas se regenerar Mas mano essa é a treta Eu não sou trevido Escote Mas quando eu passar Com a minha lamba Os MC que tão morrendo Poxa que eu tô bomboleta Mano Mano tá ligado que nessa pista Eu te assassino Vamos estourar o champanhe Mano vamos fazer uma ameose Já que você é muito fraco Me chamaram até de cronos Mano a salão da mãe Sério Preparo que colágeno é Marshmallow Tá ligado Mano ignorância Vai estudar um pouco Seu burro Que você na batalha Não sabe inventar substâncias Não invento substâncias Mas tem uma coisa Que eu preciso te explicar Eu tenho uns ali Que nem a escola terminaram Mas manja muito Quando o assunto Se trata de química É melhor publicar Você tá passando Não que você é meu fã Você quer que eu faça Um pouquinho de química Não olha na minha carro Chega perto Que eu te mando Uma dose de Rakuten Mas a hora Ok Aula de literatura Mas sabe que esse cara É do caralho Porque ele é muito fraco Eu percebi que estudou pra porra, lendo Olavo de Carvalho Ei, o que você tá fazendo? Eu não sei o que você tá me dizendo Aí, eu acho que eu sou Nietzsche, sou muito cético quando me falam que o Cronos está vencendo Mas agora, mano, sabe que nessa parada o Cronos que te cura Mano, esse cara tão inteligente fala que é filósofo, só porque é elei Augusto Cury Sabe que agora manda estímulo na parada, entende que agora, mano, você pode crer Quando eu estudei em rio aí, ensinatura chegando com a medica BAB Augusto Cury, por favor, você é meu amigo, eu preciso de você de novo Tem um MC que tá precisando de ajuda, pois acho que ele morreu no fundo do poço Que é um livro de autoajuda, sabe que uma parada eu preciso explicar Psicologia é lógica que os loucos nunca vão entender, por isso que é bem difícil me estudar